A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A promoção Sua Casa Mais Curtida da Contertintas é um sucesso total. Já são mais de 10 casas participantes da promoção que vai te dar R$ 1.000 em vale-compras na loja. E sabe o que é melhor? Não tem sorteio nenhum. São os seus amigos que vão te dar esse mega prêmio. Basta você comprar em qualquer valor na loja Contertintas e depois postar uma foto no Facebook da promoção. Os seus amigos clicam em curtir e a foto com maior número de curtidas leva para casa R$ 1.000 em vale-compras. Corre lá, mas atenção para o regulamento da promoção que está disponível no site da Lagoa TV. O vencedor da promoção tem que apresentar o cupom fiscal da compra realizada dentro do período da promoção, que vai até o dia 28 de fevereiro. Aproveite essa chance de ter a sua casa mais bonita com a curtida dos seus amigos. É fácil de participar e você pode reformar a sua casa. Aproveite essa chance de ter a sua casa.